Os criminosos invadiram uma loja de eletrodomésticos na serra. Os bandidos renderam o gerente e foram até o cofre do local. Olha, pegaram vários celulares e fugiram. A polícia foi acionada e começou uma perseguição. Por volta das três horas da tarde de terça-feira, dois ladrões entram nessa loja de eletrodomésticos que fica no bairro Porto Canoa, na serra. O primeiro é esse de chapéu de palha e máscara. Ele não chama atenção porque está vestido como se fosse um trabalhador da construção civil. Mas logo, ele entrega a intenção, pelo modo como se comporta. O ladrão rende o gerente e aguarda o comparsa chegar. O outro ladrão é esse, que está de roupa azul, que também parece de empreiteira. Após render o gerente, ele o leva até o estoque. Apressado, no meio do caminho, deixa o celular cair. E quando abaixa para pegar, percebe-se que ele não está com a arma aparente. Mesmo assim, o funcionário e uma cliente que estão ali perto já percebem que há algo errado. No estoque, a outra câmera de segurança da loja flagra o alvo do roubo. Dentro do cofre aberto pelo gerente, não há dinheiro, e sim celulares. O ladrão pega então o que consegue e foge. Na rua, várias pessoas já haviam acionado a polícia, mas os ladrões conseguem fugir em direção à mata que fica atrás da loja. Na fuga, o assaltante de chapéu passa aqui por esta rua. E quando ele percebe que está sendo seguido por um motociclista, exatamente neste local, ele dá um tiro para o alto. E essas imagens foram gravadas e vocês vão ver agora. Nessas imagens, o ladrão de chapéu de palha passa correndo. Atrás dele, o cara da moto. Repare que ele levanta o braço para o alto. É nesse momento que ele atira para intimidar o motociclista. Mas mesmo o disparo efetuado pelo assaltante não intimidou as testemunhas não, viu? Eles acabaram relatando para a polícia para onde os assaltantes fugiram. E foi para dentro dessa mata que dá acesso ao bairro de Nova Carapina. Os policiais então vieram, fizeram uma varredura dentro da mata e tiveram sucesso. Acabaram encontrando o ladrão de chapéu de palha. E sabe o que ele disse quando a polícia o abordou? Perdi a polícia, ao contrário daquilo que normalmente eles falam para as vítimas, né? Perdeu, perdeu. E logo avisou para a polícia aonde estava a arma que ele tinha usado. Ele então foi capturado e levado para a delegacia. O preso foi Caio Vitor Andrade Muniz, de 18 anos de idade. Justo que estava com o chapéu de palha e máscara. Foi ele quem rendeu o gerente. Caio foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por roubo à mão armada. O comparsa dele conseguiu fugir.